Cadê? Já meteu a tesoura. Olha aí! Olha como ficou! Olha, olha, olha como ficou! Agora me diz, não ficou melhor assim, ó. Olha só. Tá aí, né? Ficou tão curta. Ficou não, ficou decente. A primeira de motinho direitinho. É, tudo isso bem. Ficou bom, gente, viu? Olha só, vou dizer pra vocês. Se vocês não sabem como destruir uma roupa, é só vocês comprarem, vocês me sigam no próximo vídeo que eu vou mostrar pra vocês. É só a gente comprar, ó, aí a gente mete a tesoura, ó. A senhora nem testou pra ver se dá pra dançar, né? Tinha que ter testado. Olha só. Olha só o movimento. Dá pra dançar a bufã aqui, ó. Viu? Tá. Deu certo, viu? Aí, quando vocês quiserem comprar a roupa de vocês, vocês quiserem destruir, vocês podem mandar mensagem pro vídeo e eu ensino vocês. Eu vou destruir a roupa de vocês, ó. E aí, eu vou destruir a roupa de vocês, ó.